Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Fer Falcão. Hoje nós vamos continuar a série das manifestações na França. E hoje o tema são as manifestações dos policiais. Vamos lá! Bom, já dá aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilhem os vídeos. Ok, então eu vou explicar. Como assim? Manifestações dos policiais? Porque até agora a gente estava falando das manifestações, né? Todo mundo que estava manifestando contra a violência policial. E aí o que aconteceu? Bom, os policiais quiseram se defender dessas acusações. Eu vou precisar da minha cola hoje. Estou aqui com os meus assistentes. Vocês podem ver meus queridos amiguinhos. O Tarte Flète e o Flocão. Porque é bastante coisa que eu venho anotando desde junho. Desde o começo de junho, quando a gente estava no período aí mais intenso das manifestações. Então, só para explicar. Na época, a gente tinha o primeiro-ministro. E aí, eu vou fazer ainda um dia um vídeo explicando como é a política aqui na França. Porque não é a mesma coisa que no Brasil. Onde a gente tem o presidente e senadores e deputados. Aqui a gente tem uma república que é parlamentarista. Então, existe o presidente e existe um primeiro-ministro. Então, eu vou explicar tudo isso para vocês. E aí o que acontece? Esse primeiro-ministro também muda. Ele também é modificado de tempos em tempos. O primeiro-ministro, na época, em junho, era o Eduardo Filipe. Que acabou se candidatando para prefeito de Paris. Nas eleições que a gente teve em fim de junho. E ele foi eleito prefeito de Paris. E aí, o que acontece? Ele tem que abdicar do seu cargo de primeiro-ministro. Então, outro primeiro-ministro assumiu. E quando o primeiro-ministro assume, ele muda todo o ministério. Então, vocês já conhecem a história, né? Daquela dança das cadeiras, agora quem vai para lá, quem vai para cá, quem pega isso, quem pega aquilo. Eu quero aquilo, o outro quer o mesmo, disputa, etc. Mesma coisa, gente. Então, eu estou falando aqui com base naqueles que estavam ainda nas suas funções em junho, tá bom? Então, na época, o primeiro-ministro que é considerado um primeiro-ministro de direita era o Eduardo Filipe. Eu vou deixar todos os nomes anotadinhos aqui para vocês saberem. E, na época, o ministro de l'interieur, então, o ministro do interior, que é como se fosse o ministro da segurança pública, era o Christophe Castaner. E o que aconteceu? Quando a gente começou a ter toda essa bagunça, um monte de manifestação contra os policiais, ele, que, então, cuida do Ministério do Interior, responsável por migrações, os territórios federais, saneamento, tudo que é questão do interior, né? Então, proteção, segurança, né? Civil. Ele teve que responder. E, como eu já tinha falado para vocês no vídeo, onde eu explico a diferença entre gendarmerie e polícia, então, dá uma olhada aqui se você ainda não viu, porque isso é muito importante para esse vídeo. A gente vai falar das manifestações dos policiais, como eu expliquei lá. Os gendarmes são uma força armada, é um braço do exército, então, eles não podem se manifestar. Então, aqueles que puderam se manifestar foram os policiais, os que fazem parte da polícia, porque é a polícia civil. Essa polícia civil responde diretamente ao ministro do interior, né? E aí, então, o que aconteceu? O ministro do interior, Christophe Castaner, ele teve que se manifestar, teve que falar, né? Realmente temos, né, certas questões aí a resolver, existe uma certa abordagem da polícia que é um pouco violenta, então, ele quis mudar um pouco a abordagem. Foi bem difícil, porque na época muita gente, né, aparecia na televisão dando a sua opinião, Então, ele tinha que tomar uma atitude como ministro, o que ele acabou tomando como atitude foi lançar como um protocolo, um novo protocolo, e a gente teve os outros políticos que acabaram reagindo. Então, tinha um político da direita também, um político republicano, Christian Jacob, que até acabou, se eu conseguir, gente, é porque eu não sei se eu tenho como pôr algumas imagens. Se eu conseguir, eu coloco, se não, então eu vou falando, eu vou citar, né, fazer as citações deles. Onde ele fala, as violências policiais na França, isso é uma mentira, não existe. E, em contraponto, né, eles colocavam as imagens em que as pessoas filmam nas ruas a violência, né, nas abordagens e tudo. Então, assim, a gente tem aqueles que estavam defendendo essas abordagens mais violentas e aqueles que estavam repudiando as abordagens violentas. E, então, tem aquela briga, né, como sempre, os chefes, né, os políticos, que vão ficar debatendo entre eles e teorizando, e quem tá na lida, né, quem tá ali todo dia vivenciando aquilo, trabalhando com aquilo, e sofrendo as consequências dos seus atos, do seu trabalho. Então, como é que fica pros policiais? Então, chegou um momento que os policiais quiseram se manifestar e falar, ei, ô, a gente tá aqui, né, a gente pode se defender, né, não é porque existem alguns policiais que têm certos atos ou palavras racistas, machistas, que significa que todo mundo, né, todos os policiais pensam da mesma maneira. Não significa que a abordagem, que é um pouco mais dura, né, mais violenta, vai matar todo mundo, né, então, assim, a gente pode se defender, né, e ficou realmente nessa época toda uma questão de defesa das vítimas, né, das pessoas que eram abordadas, e, né, então, contra os policiais, que são aqueles agentes públicos que são pagos, que, né, que têm o seu trabalho pra defender a população. E aí, eles quiseram se defender, falar, tudo bem, vocês estão falando das vítimas, essas vítimas são pessoas, na maioria das vezes, né, criminosos, que já tiveram, já fizeram outros crimes e que agora estão repetindo o ato e a gente tem que abordar e fazer o nosso trabalho, né, como defensores da lei. E a gente teve, inclusive, se eu conseguir, então, põe imagens, se não, não posso, né, desculpa, pessoal, mas, assim, inclusive um policial negro que foi entrevistado, onde ele explicava, ele falava eu sou negro, eu sou policial, e eu venho aqui pra defender, então, a minha classe profissional, não é porque eu sou policial, né, não são todos os policiais que vão ter uma reação racista, né, eu sou negro e não sofro racismo na minha, no meu trabalho, então, não é uma coisa, não é pra generalizar, né, então, a gente teve esse tipo de defesa, e, inclusive, ele cita, né, é preciso ter a raiva, mas a gente não pode errar o alvo dessa raiva, né, então, ok, é preciso se manifestar contra um certo tipo de abordagem mais intensa, sim, mas não significa que, então, porque abordaram um homem negro de uma forma brutal, que toda a corporação, né, que todos os policiais são racistas, então, essa era, né, ele tava defendendo. E aí, o que aconteceu? O Christophe Castaner, ele fez, então, aquele protocolo, vamos dizer assim, pra mudar, e aí eu vou falar pra vocês os oito pontos principais que foram citados na época, né, que era pra abandonar o método do estrangulamento, e realmente chama-se método do estrangulamento, tá, que é aquela abordagem onde eles realmente colocam a pessoa, então, em posição ventral, né, sobre o abdômen, e elas imobilizam com o joelho, então, o policial vai se ajoelhar sobre a pessoa, e, na maioria das vezes, o joelho dele vai ficar na nuca, né, no pescoço, foi isso que, então, os policiais negros, e a gente teve cada vez mais pessoas negras se manifestando, falando, é, não vou defender a questão do Adama Traoré, é, o que eu defendo, então, é diminuir essa agressividade na abordagem, mas pouco importa se é negro, se é branco, né, de qual origem for a pessoa, cor, credo, né, qualquer coisa, né, então, a questão é a violência, né, e tentando mostrar que, então, não tem a ver com racismo, enfim, vocês podem ver que causou todo um rebuliço, todo mundo se manifestava nessa época, eu vou fazer, o próximo vídeo vai falar sobre isso, vai ser a manifestação, que daí o pessoal, né, foi aproveitando, né, ia uma manifestação disso, daquilo, disso, daquilo, né, foi fazendo uma lista, vou mostrar pra vocês a manifestação que eles chamavam dos 100 papéis, que significa, são os imigrantes que não tinham documentos, e que se manifestaram também, e chegou um ponto, vou mostrar pra vocês, que tinha agenda de manifestações, então, quando a gente viu o noticiário, era, ah, em tal data, tentem não circular em tal região da cidade, né, por exemplo, em Paris, por quê? Tal hora tem manifestação de tal coisa, tal hora é manifestação de tal coisa, eu vou tentar achar e pôr pra vocês, quando eu fizer esse vídeo, a agenda de um sábado de manifestações, enfim, pra vocês entenderem, então, o protocolo era, na abordagem, né, se tiver que imobilizar no, no solo, é, interdição de se apoiar na nuca ou no pescoço, então, esse era o primeiro ponto. Segundo, unificar o ensino e os métodos da gendarmeria e da polícia, como eu falei, então, naquele vídeo, né, na diferença dos dois, eles têm, então, como são, é, unidades separadas, né, um mais civil, outro militar, eles têm, as formações deles são diferentes, o tempo de formação, tudo é diferente, né, então, eles, a ideia era de unificar o ensino, né, a formação deles e os métodos, pra que eles tivessem os mesmos métodos de abordagem. Terceiro ponto, uma formação contínua, com gestos técnicos, é, é uma questão que, se não me engano, na, no Brasil também foi falado uns anos atrás, quando eu ainda tava no Brasil, é, era uma das coisas que a polícia aí no Brasil, né, reclamava bastante, que era de não ter essa formação contínua, então, você é formado e depois, né, 5, 10, 15 anos de atuação e não existe aquela, né, ah, a gente vai fazer agora uma reciclagem, era o nome que se utilizava na época, hein, pessoal, eu sou meio, agora eu já tô falando na minha época, eu tô ficando um pouco velha já, tá, então, na minha época, se chamava reciclagem, que era fazer esse tipo de formação de tempos em tempos, pra, ou relembrar certos métodos, ou fazer a atualização, olha, agora mudamos tal abordagem, mudamos tal técnica e ensinar, pra aqueles que já estão na ativa, já há muitos anos, que agora mudou, né, a técnica ou a abordagem. Quarto ponto, é, bom, dever de ter atos exemplares, se não, sanção. Então, é bem complicado, né, você exigir de um funcionário, né, um funcionário público, um funcionário da segurança, né, então, você deve ter atos exemplares, e se você não tiver esses atos exemplares, vai ter sanção. Quinto ponto, tolerância zero para o racismo no nosso país. Então, esse foi um ponto do protocolo, então, tolerância zero para o racismo. Sexto ponto, câmera piéton, que, bom, no inglês eles chamam de body camera, é, pra gente, eu não sei como é que se chama no Brasil, mas, bom, é a câmera que eles colocam nos Estados Unidos, eu não sei se vocês já viram em vídeos, uma câmera que eles colocam aqui, é, ela fica acoplada no uniforme, e ela tá gravando o tempo todo. Então, ela, é, pra realmente fiscalizar o policial, é, tanto no sentido da defesa dele, porque, realmente, se a gente vê que a, foi a outra pessoa que agrediu, né, e que ele teve que se defender, tem como se provar, né, pelas imagens dessa body camera, é, que, realmente, ele se defendeu. Eu fico imaginando como deve ser, como se eu estivesse sendo, né, observado o tempo todo, uma câmera que seja no local ou em mim, né, pra mostrar o que eu tô fazendo, né, se o meu procedimento é correto ou não, deve ser estressante, né, eu penso no estresse do que é a pessoa saber que ela tá sendo fiscalizada, observada o tempo todo, enfim, então eles queriam, né, o sexto ponto era isso, era ter essa câmera, é, especialmente pros controles de identidade, né. É batida policial? Acho que é batida policial, quando eles, é, fecham a rua, né, e que passa um carro por vez pra que eles controlem a identidade, o documento do carro, é, então, pra ter essas, duas câmeras, especialmente nesses momentos, é, pra que pudesse mostrar, então, é, que o policial fez corretamente essa abordagem, que não houve nenhum tipo de racismo ou diferença, né, com relação à origem da pessoa, enfim, esse era o sexto ponto. Sétimo ponto, suspensão em caso de fala racista comprovada, e o último ponto, o oitavo ponto, reforma das inspeções. Então, realmente, eles queriam propor essa reforma, esse novo protocolo, é, com essas, esses pontos citados. É, causou um furor, vocês podem imaginar. Então, no dia que ele propôs isso, então, que ele fez a sua, né, o comunicado na frente de todo mundo, né, que foi, é, que mostraram na TV, alguns minutos depois a gente já tinha mil manifestações, né, em redes sociais, em todos os locais, das mais diferentes pessoas. Então, o secretário-geral do comissariado de polícia, é, se manifestou alguns minutos depois, dizendo que ele estava de acordo com tudo que tinha sido, é, proposto. É, mas, para o ex-presidente da Liga de Direitos dos Homens, ainda era insuficiente. E, vários outros que não estavam de acordo com essas proposições. Então, secretários da polícia, o sindicato da polícia, né, então, o que eles propunham em retorno, né, porque, então, eles criticaram, mas eles tinham uma proposição a fazer, que era utilizar a pistola de impulsão elétrica, o Taser, né, aquele, aquele aparelhinho que é como se desse um choque, né, é como se, é como não, dá o choque, né, é, uma arma de eletrochoque. Só que aí o problema era, né, a técnica não é ensinada nas escolas de polícia. 1.500 euros a unidade, ou seja, bem mais caro, né, do que os outros utensílios de abordagem dos policiais, que eles usam atualmente. E, é, para ser usado só em caso de legítima defesa. Hum, e aí, como que você classifica essa legítima defesa? Como você comprova essa legítima defesa? Então, assim, o outro ponto também era que, mesmo sendo, né, uma arma de eletrochoque, ela pode matar também. Não é porque é um eletrochoque que não vai fazer nada. Se você fizer por muito tempo, ou em certos pontos específicos do corpo, pode causar morte também. Então, assim, foi muito complexo essa época, todo mundo estava, era uma briga mesmo. Então, junho foi um mês muito intenso, com muitas manifestações, todo mundo querendo dar palpite. E eu imagino que, para os policiais, foi muito difícil. Houve policiais que foram agredidos. Então, assim, sem, né, só por ser policial e estar ali, foram agredidos por pessoas que estavam, né, revoltadas com o que estava acontecendo. Então, não era uma situação em que o policial fez algo. Não, realmente as pessoas estavam agredindo os policiais e eles começaram a ficar com medo. A polícia estava com medo, os familiares estavam sofrendo, os policiais eram observados a todo momento, né, então eles se sentiam observados pelas pessoas, né, pelos transeuntes, por todo mundo, né, saía da viatura, sentia que tinha aquela pressão, né, todo mundo olhando o que ele vai fazer, como ele vai abordar. Muitos estavam pensando em mudar de profissão e houve uma alta em afastamento por depressão. Então, teve uma baixa no efetivo da polícia, especialmente nessa época de junho e julho, porque foi muita pressão em cima deles e muitos, então, foram afastados por depressão e por incapacidade ao trabalho por conta dessa pressão que eles estavam sofrendo, né, em seguida a esses movimentos. E era sempre esse contraponto, né, é muito difícil avaliar, porque a gente sabe que não tem como generalizar. Não são todos os policiais que são assim, mas, infelizmente, existem aqueles, como em toda a sociedade, né, tem os que são realmente racistas xenófobos, né, e que acabam sujando, né, aquele grupo. Então, é como eu falo pra vocês, aqui na França existe racismo? E aí a gente vai falar que todos os franceses são assim? Não, né, então a gente tem que saber fazer essa diferença, né, então a mesma coisa. Na polícia, existem profissionais que são racistas xenófobos? Existem. A gente vai falar que todos os policiais são? Não, né, e aí o que aconteceu? No Facebook, tinham grupos de policiais com muitos comentários racistas xenófobos e machistas. E aí o pessoal, né, caiu matando em cima, né, todo mundo foi pegando, fazendo print screen, todos os comentários e postando, então assim, foi, nossa, realmente junho foi um período bem difícil. E a gente teve até um deputado, Jordan Bordelat, que acabou pedindo, né, pra que se fizesse uma sondagem, né, quando a gente faz aquela, como pra eleição, eles contrataram um grupo pra fazer uma pesquisa e um terço da população nessa época não se sentir insegurança frente às forças de ordem, né, então seja a gendarmeria ou polícia, então um terço da população não se sentir insegurança, é bastante, né. Então é pra mostrar pra vocês, né, que não é só no Brasil, aqui também, o que acontece é que tá sendo tudo um pouco depois. Eu acho muito interessante porque tudo que eu já vivenciei no Brasil, eu estou vivenciando agora na França. Então é basicamente a mesma coisa, pessoal, tá, é a mesma coisa, a gente tem cada vez mais assalto, roubo, tá sendo cada vez mais difícil, as pessoas estão citando cada vez mais situações como essas, agora é o período de férias, ainda, né, todo mundo tava no confinamento e eles podiam viajar, o pessoal viajou, as enfermeiras do hospital, da ginecologia, estavam contando, duas tiveram, foram assaltadas, entraram na casa de uma delas, na casa que eles tinham alugado com a família, entraram na casa, pegaram as coisas, pegaram a chave do carro, roubaram o carro, então assim, tá sendo bem difícil, bem difícil, a França tá passando por uma situação, uma modificação, né, da, de tudo, toda a sociedade, de tudo, as pessoas estão tendo muita dificuldade em se adaptar e as forças de ordem estão sofrendo bastante. E aí o que aconteceu? Nessa época, né, então, em junho, depois de tudo isso, né, essas, esse novo protocolo proposto, a reação dos sindicatos, é, os sindicatos dos policiais começaram a ficar muito inquietos pela segurança dos policiais e começaram a dizer aos policiais de não se expor. E aí, é, chegou a um ponto que era, não, a gente não vai se expor nas ocorrências, é, a gente não vai mais abordar, não vai, não faremos mais abordagens, a pessoa vai sair, né, não vamos mais pedir documento, a gente vai fazer mais nada, porque estamos sofrendo violência e não podemos nos defender, porque se a gente se defende, depois alguém vai mostrar, vai filmar, vai falar alguma coisa, e depois vai falar que não foi por defesa e que a gente agrediu aquela pessoa sem motivo. Inclusive, o secretário-geral acabou dizendo que as forças de ordem foram deixadas, abre aspas, por conta própria, né, como se eles tivessem sido abandonados pelo governo, pelo ministério, eles se sentiram dessa forma, né. E aí, em 10 de junho, nós tivemos a manifestação dos policiais em Nice, não foi só em Nice, depois teve em outros locais, mas essa foi a primeira, que foi mais mostrada, é, onde eles diziam, é, estamos cansados, né, o secretário-geral da polícia, é, tinha falado que, inclusive, se continuasse dessa forma, eles iam parar de trabalhar, então, né, fazer realmente uma greve geral da polícia. É, eles vieram todos, é, de forma organizada, foi uma manifestação com as viaturas de polícia, sirenes ligadas, eles se colocaram, um ao lado do outro, e jogaram algemas no chão. Então, a manifestação deles foi nesse sentido, eles jogaram as algemas no chão, e falando, então, a gente vai parar de trabalhar, é, nós não nos sentimos seguros, que eles estavam se sentindo realmente deixados de lado, realmente deixados à própria sorte. No dia 12 de junho, é, a manifestação dos policiais foi na Champs-Élysées, que é aquela avenida super conhecida em Paris, é, e, é, eles estavam representados pelo secretário-geral do Sindicato da Polícia Nacional, que eles, esse sindicato é chamado Alliance, e, é, o mote deles era, Pai de polícia, Pai de pé. Então, sem polícia, não há paz. É, cantaram o hino nacional, então, foi uma manifestação realmente pra mostrar, nós estamos aqui, nós queremos fazer nosso trabalho, mas, não nos sentimos representados, seguros. E aí, algumas citações, né, dessas manifestações. Então, um que diz, A polícia não é racista, ela é republicana, não escolhe a cor da delinquência quando ela tem que reprimir. Se eles nos tiram os meios de abordagem, então não abordaremos mais ninguém. Um outro mote também, pra manter a paz, era, Je suis là pour garder la paix, pas pour faire la guerre. Então, eu estou aqui para manter a paz, não para fazer guerra. Inclusive, falavam que eles estavam sendo agredidos, né, então, há policiais agredidos na França, mas isso ninguém fala. Então, a gente via mesmo, depois eles mostraram na televisão, em certas manifestações, ou atos mesmo contra os policiais, que não eram grandes manifestações, mas pequenos atos cotidianos contra os policiais. Por exemplo, um homem que tentou agredir os policiais com um machado, outros que jogavam coquetel molotov contra os policiais. Então, realmente, manifestações agressivas contra as forças de ordem aqui na França. Eu imagino que deve ter sido um momento bem difícil para os policiais. Como eu digo, eu sempre procuro me manter imparcial nos vídeos. Aqui, era um vídeo falando sobre a defesa dos policiais, as manifestações policiais contra essas agressões sofridas e contra as denúncias feitas. Então, obviamente, eu vou falar de tudo que eles citaram, como eles se manifestaram para a defesa deles. Mas, é um tema muito delicado e, como sempre, sempre, sempre é assim, em qualquer grupo, em qualquer situação, tem os dois lados. Então, mesmo no grupo médico, e aí eu puxo para mim, tem médicos que são simpáticos, que têm uma abordagem mais aberta e tem aqueles que são realmente grossos, estúpidos. Então, a gente tem gente assim em todas as profissões. E a gente tem também, a gente sabe aquelas pessoas que vão se fazer de vítima e aquelas que serão realmente vítimas. aquelas que estavam no lugar errado, na hora errada. Então, é bem delicado. São situações bem delicadas. Enfim, eu queria mostrar para vocês, falar isso para mostrar também o outro lado. Não falar só de manifestações e falar ah, está vendo, é tudo contra os policiais, os policiais são violentos, agressivos e racistas. Não, de novo, não podemos generalizar. Então, eu vim aqui para falar, mostrar também as manifestações que os policiais fizeram para se defender dessas acusações. O próximo vídeo, então, eu farei sobre as manifestações dos estrangeiros, dos imigrantes, aqueles sem documentos, os sem papéis. Então, voltem para assistir esse novo vídeo, semana que vem. Espero vocês. Fiquem bem, fiquem em paz, com saúde. Até a próxima.